Música Graças e paz irmãos e irmãs do Esperança e do Amar Lanari, bom dia. Neste domingo nós estamos iniciando uma série de estudos a respeito do fruto do Espírito Santo. Nós vamos estudar nove virtudes que o Espírito Santo produz no ser humano. E o fruto do Espírito Santo pode ser considerado como uma fruta. Então se nós pensarmos que cada gomo dessa fruta é uma virtude do Espírito Santo, então fica mais fácil a gente entender. E eu estou sugerindo a vocês, que são mais criativos até do que eu, fazer uma cesta e à medida que nós formos estudando essas virtudes, o fruto do Espírito Santo, você vai colocando numa cesta enfeitada e depois compartilhar no final com os grupos da igreja. Ou mesmo antes, para estimular uns aos outros, nós possamos fazer isso. Então o nosso primeiro fruto é o amor. Então crie alguma simbologia relacionada ao amor e coloca na sua cesta. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que esteja nos conduzindo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo ao Senhor que nos inspire, que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo neste momento de estudo. Abençoe cada família que está à frente do seu celular ou da sua televisão e que possamos ser ensinados pelo Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. O nosso texto, ele se baseia em Gálatas 5, 22, mas num contexto a partir do versículo 17, 5, 17, que fala das obras da carne. Quando Paulo faz essa referência, ele cita obras da carne e fruto do Espírito. Há uma diferença. Obras são ações, atitudes determinadas pelo indivíduo, por nós mesmos. E o fruto, como nós vimos na mexerica, eu não tenho condição de produzir na mexerica, a não ser num laboratório. Mas da natureza da mexerica, ela produz o seu fruto, o seu suco. Como a laranja, a laranjeira, produz a laranjeira, então o Espírito Santo faz isso, ele produz o fruto, a virtude em cada um de nós. E essas virtudes são como esses gomos de uma fruta. Ela não é produzida pelo nosso esforço, mas tão somente pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós vamos nos basear hoje, que é o primeiro fruto, a primeira virtude do Espírito, no livro de 1 João 4, os versículos 7 a 16. Então nós vamos ler 1 João 4, 7 a 16, que vai falar sobre o amor. E o nosso estudo vai se basear nesse texto. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigento ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e que Ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e Ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Uma obra é algo que o homem produz para si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder. Não é dele mesmo. O homem não pode produzir o fruto. E quando nós lemos lá em Gálatas as três primeiras virtudes que Ele cita, que é amor, paz e alegria, são virtudes que estão ligadas ao nosso relacionamento com Deus. O seu primeiro amor é o amor a Deus. O amor do cristão é o amor a Deus. A sua alegria é a alegria do seu relacionamento com Deus. E a sua paz mais profunda é a sua paz com Deus. Então estão essas três virtudes estão relacionadas com o nosso Deus, com o nosso relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Uma definição de amor que todo mundo conhece a definição que eu chamaria de definição social. É uma forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Uma atração baseada também no desejo sexual. O João, quando ele fala de amor aqui, ele está dizendo do ágape, o amor divino, que é a resposta da pessoa inteira envolvendo a vontade do sentimento e o intelecto. O ágape é isso, a resposta da pessoa inteira envolvendo a vontade, o sentimento e o intelecto. Todas as nossas razões, nosso intelecto nossas qualidades mentais, então isso tudo é determinante nesse amor. O ágape, ele é forte e disciplinado. O amor divino que se estende a outros em serviço sacrificial e também definido como benevolência invencível. no versículo 7 de 1 João, o apóstolo está dizendo amados, amêmonos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Há uma exortação aqui e o amor é a única marca do cristão. Além do amor, existem outras duas evidências de ser gerado por Deus, que é viver de forma obediente e crer que Jesus é o Cristo. Se ele não acrescentasse essas outras duas coisas, a obediência e viver de forma obediente e crer que Jesus é o Cristo, qualquer pessoa poderia ser conhecedora de Deus, amar a Deus, porque o amor vem de Deus. mas ele diz viver de forma obediente e crer que Jesus é o Cristo. São evidências de ser gerado por Deus. Além do amor a Deus, a obediência e crer que Jesus é o Cristo. E ele continua, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós estamos vivendo um momento muito complicado em termos de relacionamento. e precisamos demonstrar o nosso amor às pessoas. Como diz o texto, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que atitudes você tem tomado de amor a Deus, de amor ao seu próximo nesse tempo agora de isolamento? Como demonstrar amor nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo? é importante nós pensarmos a respeito disso. Como contagiar as pessoas e levar esse amor de Deus a outras pessoas nesse momento de isolamento? Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus é amor em seu ser mais profundo. Há no texto da carta de João mais de 16 citações a respeito do amor. Ele cita amor várias vezes. Há outras três afirmações sobre Deus no Novo Testamento concernente a sua substância e natureza. Deus é Espírito, Deus é Luz e Deus é Fogo Consumidor. Deus é amor em seu ser mais profundo. Quando Deus julga, julga com amor. Quando ama, ama com justiça. O amor de Deus ilumina o pecador revelando e consumindo o pecado, salvando o pecador. Então, Deus é Espírito, Deus é Luz e Deus é Fogo Consumidor. no seu amor ele julga com amor e alguns textos do salmista dizem que não olhe para nós segundo os nossos pecados, mas segundo a tua misericórdia. Ele clama por esse amor de Deus quando ele olha para nós pecadores. No versículo 10 nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. A manifestação do amor está na vinda de Cristo. Deus revela seu amor por nós enviando seu filho Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingento para que todo aquele que nele crie não pereça, mas tenha a vida eterna. existe uma imposição para amar baseado naquilo que Deus fez. Ele enviou seu único filho ao mundo. Assim como Deus nos amou, nós devemos de igual modo de tal maneira amar uns aos outros. O versículo 11 diz isso. Amado, se Deus nos amou de tal maneira nós também devemos amar uns aos outros. Quantas atitudes nós podemos tomar a respeito do amor? Especialmente nesse momento que as pessoas estão carentes de carinho, isoladas na sua casa, principalmente os idosos. Eu tenho tido a experiência de ligar para um casal e como eles se sentem bem recebendo a minha mensagem, meu bom dia. Isso ajuda as pessoas nesse momento de isolamento e de não estar indo na comunhão, nos cultos, na igreja. O nosso amor uns pelos outros é evidência de que Deus habita em nós. Se você, meu irmão, minha irmã, tem dificuldade de amar. Peça ao Espírito Santo que trabalhe isso em você, que frutifique isso em você. Não deixe o rancor tomar conta da sua vida, a tristeza, a mágoa, deixe que Deus trabalhe no seu interior. É pelo Espírito que confessamos a divindade de Cristo e também por meio dele nós somos capacitados a amar. O Espírito Santo nos dá a certeza da presença de Deus em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele permanece em nós. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Que o Senhor possa te instruir. Que o Senhor possa te orientar neste momento através dessa palavra curta mas que nos inspira a amar uns aos outros. A compartilhar o nosso amor com o membro da família com o vizinho a compartilhar uma mensagem de apoio por telefone o WhatsApp o Instagram mova-se né? Nós precisamos nos mover como igreja às vezes nós somos muito parados frios só sentimos saudade quando o outro está perto nós se demonstramos ah fulano eu estou com saudade de você mas é só quando vê o outro então transforme isso em prática ligue deseja uma boa noite um bom dia ore pelo seu irmão pela sua irmã mostre que você está vivo que você quer o bem do outro que Deus possa te abençoar e lembre-se o fruto é obra do Espírito não é você que vai ter amor não é você que vai ter paz produzir isso somente de você é o trabalho do Espírito Santo no seu coração na sua mente no seu interior que vai permitir que você tenha forças e disposição para realizar a vontade de Deus e produzir esse fruto na prática deixar que o Espírito Santo te faça uma pessoa amorosa compreensiva e que pratica isso no seu dia a dia que Deus te abençoe que tenha um bom domingo em nome de Jesus Amém